Amigos do Crítico Nacional, bom dia. Começamos agora uma edição extraordinária do Jornal Crítico Nacional destinada a receber um convidado especial que vai conversar conosco, que é o chanceler Ernesto Araújo. Então eu já quero aproveitar aqui e trazer a tela. Senhor Ernesto Araújo, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Muito bom dia, Paulo. Uma grande alegria estar com você aqui. A satisfação é nossa. Agradecer aí pelo senhor ter tirado algum tempo para poder conversar conosco. Sei que será com alguns minutos, em função dos seus compromissos, mas é uma satisfação nossa recebê-lo aqui. Ministro, gostaria de começar inicialmente falando, tratando do senhor, de um artigo recente que o senhor publicou num blog, uma publicação particular que o senhor tem, que é o Meta Política, falando do comunavírus, ou seja, a epidemia que existe, que está aí, infelizmente, mas o seu desenho, a narrativa geopolítica em torno dela. E também a ideológica. O senhor, inclusive, faz nesse artigo uma crítica muito empática a um teórico, um dos teóricos mais importantes da atualidade em relação aos teóricos marxistas mais importantes da atualidade, que é o Slavov Zizek. Gostaria que os porta-voz globalistas criticassem enormemente o seu artigo, como era de se esperar, sinal de que tem muito mérito. Eu gostaria que o senhor pudesse discorrer um pouco a respeito, um pouco a ideia central presente lá, por favor. Claro, claro. Isso é muito importante, porque uma das coisas que eu tento fazer muito é estudar os teóricos marxistas, os principais teóricos de esquerda. Isso já há alguns anos. Então, o que acontece é que muita gente não estuda. Então, muita gente tem a impressão de que em 1989 caiu o Morro de Berlim, em 1991 acabou a União Soviética e acabou. Então, não precisa mais ler os teóricos marxistas, as pessoas só sabem que eles existem e os ignoram. E o que acontece é que essas pessoas, e tem teóricos que são da maior capacidade intelectual, entre eles, os Lavois e Zé, continuam escrevendo, desde 1991 estão escrevendo, procurando novos caminhos para o comunismo, para as ideias deles, para a implementação do comunismo, chamando de diferentes maneiras. Tem uma coleção de livros muito interessantes, acho que são três, chama The Idea of Communism. É uma coleção de ensaios de dezenas de teóricos marxistas, entre eles o Zé, que o Zé que é um dos organizadores, inclusive, acho que saiu mais ou menos em 2009, 2010. Então, tem assim, acho que uns 40, alguns são muito bons, do ponto de vista de profundidade intelectual, claro que eu não concordo com os objetivos deles. Mas as coisas estão aí, e sobretudo a partir, acho que mais ou menos do ano 2000, a ideia de que precisavam encontrar novos caminhos para essa utopia, para eles, para nós é uma distopia, acho que para todo gênero humano é uma distopia. Mas, então não adianta achar que acabou, se não acabou. É muito bom a gente escolher o mundo ideal, onde não existe mais marxismo e tal, mas existe. Enfim, isso até com a corrente anterior aí, que a gente chama de marxismo cultural, que vem de bem antes, pode dizer que vem até dos anos 30, mas sobretudo dos anos 60, mas especialmente a partir dos anos 2000, há uma clara tentativa de achar novos caminhos, quer dizer, desistir, abandonar a ideia do marxismo, enfim, da implantação do comunismo pelo socialismo, ou seja, pela propriedade coletiva dos meios de produção, e encontrar novas maneiras. Isso é claro, isso está incluindo muitos teóricos latino-americanos, e também a dimensão latino-americana desse pensamento marxista é fundamental para entender a nossa região aqui, para entender Venezuela, para entender o Foro de São Paulo, teóricos aí como Ernesto Laclau, que é um argentino, como Boaventura Souza Santos, brasileiro, é importante lê-los para entender. E tudo isso converge para uma coisa, que é o programa, olha, não é mais pela propriedade coletiva dos meios de produção, que é o socialismo que a gente aprendia na escola, que era a teoria socialista. É de outras maneiras. Então, eles começam a falar, olha, criar novos caminhos aí, falam muito de coisas relativas à ideologia de gênero, mobilização de criação de novos sujeitos revolucionários, né? Isso é que se trata muito. Bem, e isso é um pouco ignorado, embora esteja lá. Agora, tem esse livro do Zizek, que ele publicou agora, é um livreto, são artigos que ele tem escrito aí desde o começo da pandemia, meio que entrega o jogo, é por isso que eu achei interessante, fiquei muito empenhado em analisá-lo. Porque ele vai direto, olha, a gente está, um pouco acho que é o que está, é o raciocínio, né? Sim, tá, estamos procurando novos caminhos aí para o comunismo, não é mais a revolução tradicional aí, não é, enfim, estamos tentando aí também, tentaram a coisa da, diferentes ideologias aí de gênero, esse tipo de coisa, não, mas agora tem o vírus, agora tem o vírus. Então, a oportunidade gerada pela pandemia para a implementação de uma espécie de comunismo, né? Ele disse que é uma nova espécie de comunismo, mas é a mesma. Isso é que me chamou a atenção, porque algo que eu, né, algumas pessoas já estavam falando, olha só o clima que gera de renúncia a liberdades fundamentais, o clima de renúncia à soberania nacional, que um pouco está dentro aí da psique coletiva da resposta à pandemia, isso já era uma coisa meio, parecia meio estranha, né? Então, a gente está sempre falando de, digamos, da dimensão psicológica, não da dimensão de saúde técnica de combate a uma epidemia, né? Estamos falando da dimensão ideológica. E isso que o Zizek fala, olha, tem o vírus e tem um vírus ideológico, que todo o resultado da pandemia vai permitir a chegada e a contaminação de toda a humanidade por esse vírus ideológico que é o comunismo. E aí ele vai descrevendo de maneira muito clara o que ele entende por isso, é basicamente o fim da autoridade nacional e a submissão dos países a organismos internacionais. Ele diz lá muito claramente, ó, vocês querem entender o que é esse novo comunismo que eu tenho em mente? Leiam as recomendações da OMS. Ele diz isso de maneira muito clara. Enfim, então, a erosão das liberdades, né? Ele diz que visivelmente, assim, coloca como a visão dele de futuro ideal da humanidade é uma cidade quarentenada, com todo mundo trancado dentro de casa, com todas as lojas fechadas ou vazias, ninguém na rua. Ele fala, ah, uma pessoa de máscara aqui, uma pessoa de máscara ali. Nossa, que maravilha! Então, aquilo que para nós é uma, né, para as pessoas racionais normais, é uma circunstância que a gente espera que acabe, né? Logo, para eles, não, isso é o futuro, né? Então, fim, digamos, do Estado-nação, autoridade supranacional, fim das liberdades individuais, né? Todo mundo, cada um trancado no seu cubículo. E uma coisa muito, assim, central, ele fala assim, ah, o próprio espírito humano é um vírus que tem que acabar, basicamente isso. Não com essas palavras, né? Não estou citando textualmente aqui. Mas, olha, o espírito humano é um vírus, é uma doença. E a própria linguagem humana tem que estar sujeita a regras. Então, isso é muito profundo, porque uma coisa é o controle social do corpo das pessoas, né? Onde é que você pode ir, onde é que você não pode ir. Você tem que usar máscara, você não tem que usar máscara. Outra coisa, já mais profunda, é o controle do espírito através do controle da linguagem. E eu, pessoalmente, tenho falado, já vinha vendo isso, porque é algo que eu vejo, acho que outras pessoas viram antes de mim, enfim, de forma nenhuma, fui o primeiro. Mas eu procuro chamar atenção para isso, que eu acho que o grande inimigo, como eu coloco lá no artigo, o grande inimigo do comunismo, que ele quer destruir, não é o capitalismo, é o espírito humano, que é o centro de tudo que há de bom na nossa vida, enfim, dos nossos desafios também, né? E como é que você destrói o espírito? Pelo controle da linguagem. O espírito, ele vive na língua. Então, isso, essa programação toda do politicamente correto, né? Cada vez mais, já vinha restringindo o que você pode falar, o que você não pode falar. Isso, de alguma maneira, nessa visão dele, se acelera com todo esse clima gerado pela pandemia. Parte dessa função, dessa contaminação pelo vírus ideológico, que vai, segundo ele, construir o novo comunismo, é a destruição do espírito, a destruição desse vírus, que, segundo ele, é o espírito humano, através do controle da linguagem. Então, é uma visão horrível de uma sociedade de controle absoluta. E o cara está colocando lá, abertamente. Inclusive, acho que alguns teóricos marxistas nem concordaram com ele. Talvez até com receio, assim. Olha, o cara está mostrando qual é o jogo, né? Não deveria estar. Então, o Zizek, acho que prestou um serviço, mostrando qual é a ideia, né? Qual é a ideia. E eu procurei chamar atenção para isso. Então, eu acho que, né? Em alguns cantos aí, eu acho que foi criticado. Sempre é bom ser criticado, né? Porque a gente está fazendo as pessoas pensarem, né? Mas, porque não entenderam o que é o que o Zizek fala e o que é a minha crítica do Zizek, que, no fundo, é chamar atenção para o que parece ser uma programação aí de ação. Eu também não disse que... Ah, eu te falei que o vírus é um complô comunista. Não é. Isso é uma maneira de não entender. Eu estou falando da filosofia. Estou falando dessa filosofia. Não estou dizendo que haja um complô, nem estou dizendo que o vírus, o coronavírus, seja parte desse complô. Absolutamente não, porque não é o que ele disse. E o que eu estou comentando é o que ele disse. Outra coisa. Mas, então, é... Por um lado, é assustador, mas é isso que existe e é contra isso que a gente tem que se insurgir. Não adianta ignorar. Dizer assim, olha, não existe. Está ali. E é um autor influente. E é um autor que eu acho que expressa uma certa mentalidade, né? Então, eu também não digo que exista... Não existe, eu acho. Espero que não, né? Um comitê central de pessoas que estão ali planejando como é que nós vamos fazer o comunismo a partir da pandemia. Mas existem. As coisas estão no ar do tempo. E já vêm, em grande parte, sendo preparadas ao longo de pelo menos 100 anos, né? Esse processo de reconstrução do marxismo, né? Então, agora a gente tem esse marxismo sanitário aí que o Zizek está colocando, que não tem nada a ver, de novo, assim. Não estou criticando as medidas. Cada país faz as medidas que quer, de quarentena, não quarentena. Não é isso, né? Não é isso. E se me permite me estender um pouquinho? Sim, por favor. Com algo que eu acho que é muito... E tem a ver com a questão da linguagem. Um pouco a reação das pessoas, de algumas pessoas. ao que eu escrevi, essa questão de... Ah, está dizendo que tem complô. Isso é uma perda... É uma coisa muito importante. E muito grave. É a perda da capacidade metafórica na linguagem humana das pessoas. No mundo todo, esse é um fenômeno dessas últimas décadas. As pessoas não conseguem mais pensar através da metáfora. Quando você fala, a pessoa só vê o concreto. Então, se eu estou atribuindo ao Zizek uma metáfora que ele usa, do vírus, o vírus ideológico. As pessoas acham que eu estou falando do vírus, do coronavírus 19, lá do seu número do... Não é. Não é. Mas é esse reflexo, né? Então, essa destruição da linguagem para destruir espírito é algo que esse marxismo cultural já vinha operando. E eu acho que isso está ficando claro. Agora, com muitas coisas estão ficando claras com a pandemia e tudo o que está gerando no mundo. Então, acho que há dois grandes problemas cognitivos hoje em dia. Um é esse, a perda da capacidade metafórica. O pensamento humano precisa da metáfora. Você pode dizer que toda palavra, no fundo, é uma metáfora. Porque, para você, qualquer conceito é uma metáfora, porque você não está... Você fala de liberdade, por exemplo. O que é isso? Toda abstração, de certa forma, envolve uma dimensão metafórica. É impossível o pensamento humano sem metáfora. Então, eles querem que, às vezes, fique um pensamento totalmente raso, totalmente horizontal. Outra coisa é o seguinte. Outro problema grave cognitivo que eu tento combater, digamos, que é confundir juízo de fato com juízo de valor. Hoje em dia... É uma coisa que o Machado de Assis, tem uma crônica que eu estava me lembrando outro dia que eu li, não sei onde vocês vão encontrar. Mas, Machado de Assis, são dois homens, dois sujeitos caminhando na rua. E um deles... Ah, aquela casa é amarela. E aí o outro fala assim, Ah, mas você gosta de amarelo? Que estranho. Falei, não, estou falando que a casa é amarela. Falei, nossa, que mau gosto. Gostar de casa amarela. Falei, eu estou dizendo que a casa é amarela, não estou dizendo que eu gosto da casa amarela. Mas isso é difícil hoje em dia. Então, não está se perdendo. O Machado de Assis, mais de 100 anos atrás, já anunciava isso. Isso é muito grave, porque você perde a capacidade de dialogar, de ter um debate inteligente em qualquer área, quando você não consegue distinguir juízo de fato e juízo de valor. Isso é muito presente hoje na nossa imprensa. Nossa imprensa hoje só conhece dois verbos, atacar e defender. A grande imprensa, a grande mídia. Ou você está atacando ou você está defendendo. Então, outro dia, às vezes eu falo de... Citei, por exemplo, Lacan. Até fiz uma citação do Lacan que eu tinha visto em um outro livro do Zizek. numa palestra que eu dei. E que eu citei até com interesse. Nesta hora hoje, ataca Lacan. Não ataquei Lacan, né? Mas só tem dois verbos, atacar e defender. É difícil você ter uma discussão inteligente quando só existem dois verbos, né? Quando só existem dois conceitos. Bem, falei muito. Não, está ótimo. Muito bom. Até porque... Não, esse artigo eu vi também, claro, eu vi a repercussão que ele teve. A grande parte da repercussão é baseada nisso que o senhor diz, como o que o senhor diz, da dificuldade da distinção de valores de fato. Todas as críticas vieram no sentido de, primeiro, de não entender a metáfora presente. Até, aliás, a metáfora usada pelo próprio autor original que o senhor criticou. O Zizek, na verdade. O senhor mencionou um autor que eu acho muito importante, que é o Ernesto Lacan. que ele fez de alguma maneira uma guinada de 150 graus do marxismo ao dizer que, na verdade, que é a ideia revolucionária que vai criar a classe revolucionária. Isso. É o ente contrário do marxismo clássico. E isso, é claro, é um pouco de desdobramento da escola de Frankfurt, que foi uma ideia que foi sendo germinada a partir da escola de Frankfurt. E depois da Segunda Guerra, nós vimos aí, de maneira mais explícita, essa convergência de interesses dos globalistas, dos globalistas modernos, vamos chamar assim, dos metacapitalistas, com o movimento comunista. O senhor observa agora no imaginário criado em função da situação da epidemia. Essa convergência parece estar cada vez mais explícita, né? Inclusive, a partir das falas como a do Zizek, por exemplo, ao dizer que o novo o novo Sovieto Supremo Internacional é a OMS, é algo nesse sentido. Ou seja, eles estão entregando realmente o jogo ao dizer que nós queremos construir uma sociedade autoritária, eles não dizem que é autoritária, obviamente, mas uma sociedade autoritária com indivíduos atomizados, com mandador de toda e qualquer tradição de valor ético, moral, de base didático-cristã, baseada numa ideia de uma arquitetura de destruição, que é aquela... Essa imagem, que para nós é depressiva, né? Estamos vendo as grandes cidades, as cidades de todos os estabelecimentos comerciais fechados, cidades abandonadas, pessoas andando de máscaras na rua, coisa do gênero. Então, imagina até mesmo distópica, onde ele vê nisso até o valor estético, inclusive, né? Então, eu queria dizer o seguinte, você acredita que, nessa situação de epidemia, as respostas que estão sendo estejadas, elas evidenciam isso, que, aliás, o próprio professor Lauro Carvalho já diz, já há anos, né? Ou seja, essa convergência cada vez mais explícita dos agentes globalistas modernos com o movimento comunista. Portanto, a gente não vê uma voz de esquerda, por exemplo, criticando as medidas de cerceamento de liberdades e outras sendo tomadas aqui no Brasil e no resto do mundo sob o pretexto de combater a epidemia. Parece que fica mais evidente agora nessa situação colocada. Ou seja, o vírus, o que o Cislec fala, está realmente presente, é impossível não ver, né? Nesse aspecto, né? Claro, claro. Eu acho que, por um lado, sim, está ficando muito mais claro. Isso está sendo uma coisa geral nessa pandemia. Muitas coisas estão ficando claras. Acho que essa pandemia é uma espécie de um reagente que foi jogado no sistema mundial e está mostrando aí onde estão as cores verdadeiras de determinados fenômenos, de determinadas correntes, né? Então, não, isso é muito claro, que houve uma... Está havendo uma tentativa de captura de todo esse fenômeno, fenômeno não, de toda a resposta e a pandemia por parte do projeto de esquerda, chamemos como chamemos, né? Então, a questão das liberdades individuais, das liberdades públicas, isso parece muito claro. Então, a gente, claro, não discute se é necessário ou não, não vou entrar nessa discussão, para a quarentena, em que grau, ou em que tipo de nuance, ou se funciona em certos países, ou em outros, pode, né? Isso não me cabe discutir aqui. Mas, parece óbvio que quem quer menos liberdade para o ser humano, quem quer construir um projeto sem liberdade, fala, ó, que beleza, chegou uma oportunidade maravilhosa aqui, porque, através do medo das pessoas, vamos construir uma sociedade sem liberdade. E o Zizek foi falando, mostrou o jogo, mas esse jogo está por aí, me parece, né? É uma oportunidade de relativizar de maneira brutal a liberdade, né? Em nome da saúde. Isso que eu sempre tento tentar dizer, eu acho que uma coisa da essência do pensamento conservador, no qual, modestamente, eu penso, é a capacidade de lidar com a contradição, porque toda a vida humana, toda a existência, ela está evada de contradições, né? E saber administrar essas contradições. Do outro lado, a esquerda, todo o complexo ideológico da esquerda, é romper contradições, é sempre para um lado só, né? Então, isso está se manifestando agora. Eu acho que o lado conservador é o lado do bom senso, o lado esquerdista é o lado do radicalismo, isso, sempre. Isso está se vendo agora, o bom senso. Ah, vamos ver aqui, como é que a gente lida com isso ao mesmo tempo? Pô, tem a economia, tem os empregos, né? Isso é a visão, né? Nossa, o presidente Bolsonaro, isso é claramente, né? Saúde das pessoas, obviamente, grande prioridade. Ao mesmo tempo, temos uma economia, temos pessoas que estão arriscadas de morrer de fome, né? Ter o seu sustento destruído, isso está acontecendo, o Brasil, o nosso país, por essa, né? por tudo que está acontecendo. Então, como é que a gente lida com essa contradição? É sempre achar um equilíbrio mais ou menos precário. Por isso que a gente tem pensamento, por isso que a gente, né? Tem sentimento, encontrar equilíbrios diferentes em momentos diferentes. Isso aqui é o pensamento humano, isso aqui é o caminho do espírito humano. Do outro lado, você tem assim, não, só uma coisa, né? Então, o caso assim, não, só a saúde, que não estão preocupados com saúde, estão preocupados em usar isso, né? Então, é mais também uma coisa que eu falo, sequestrar e perverter, pegar uma agenda, nobre, né? Necessária, no caso, saúde, e perverter para os seus, para os seus objetivos. Então, isso a gente está vendo. Então, claro, todo mundo que queria um mundo com menos liberdade, um mundo com controle social de cima, o fim do Estado-nação, isso é um programa realmente claríssimo. Eu acho que é a grande convergência de certas, certas programações aí, chamadas capitalistas, que não são, capitalismo é parte do horizonte da liberdade, mas sim, do aproveitamento do capitalismo, e ao mesmo tempo do socialismo, e do comunismo, é acabar com o Estado-nação. Então, é óbvio que essas correntes viram essa oportunidade. E também não é por acaso, que de repente está se usando isso para dizer, olha, os países individuais não têm capacidade de lidar com essa situação, não precisam de um governo global. Isso é um mantra, né? Ah, se cria, ah, esse tema é global, exige uma solução global. O que é uma solução global? É você ter burocratas internacionais, sabe-se lá, respondendo aqui a agenda, impondo soluções aos países. Então, isso tudo está se acelerando. Por outro lado, está sendo bom, está sendo bom, muitas pessoas estão acordando para coisas que a gente falava e que as pessoas não achavam que fosse verdade, né? Então, aqui, voltando, vamos ver a Casa Amarela e a... Não estou dizendo que a OMS seja uma coisa ruim, seja, né? Não quero demonizar de forma nenhuma o OMS ou qualquer organismo internacional. Então, a maneira como funciona é aproveitar, né? Então, a gente vem falando de globalismo. Tá, globalismo, como é que os organismos internacionais, um dos aspectos do globalismo, não é o outro, como é que os organismos internacionais são usados para corroer as soberanias, que são a morada, eu acho, da liberdade humana, as soberanias nacionais. Como é que isso era feito? A gente fala, ah, isso existe, mas não, onde é que está? Agora você tem um autor, né, marxista ali, dizendo, olha, quer entender o comunismo? Olha aqui as resoluções da OMS, né? O mundo tem que ser feito assim, tem que ser feito a partir de... E ele fala assim, ah, a OMS ainda é pouco, né? Claramente o que ele quer é um governão mundial lá, impondo tudo. Isso está vindo à luz. Mas é claro que existe aquela resistência cognitiva, de não ler, de não estudar. Mas acho que muitas pessoas que estavam ali sem acreditar, estão começando a acordar. Muitos países estão acordando para isso. mas ainda existe o reflexo politicamente correto, ele é muito forte, que é o que as pessoas aprenderam, estão aprendendo há anos, desde o jardim da infância, as pessoas aprendem a ter os reflexos politicamente corretos. Então, estão vendo essa situação agora, e... tem visto assim, às vezes, certas pessoas aí, que é o resultado do mundo falando, ah, não pode ter xenofobia. Não é o tema aqui? Por que está falando de xenofobia? Não está... Não é um tema de xenofobia aqui, né? O tema é a erosão de liberdade, né? Que está acontecendo. Isso é que é o que é preocupante, e que tem que ser administrado junto com, sempre falando, junto com a questão da saúde. Mas a incapacidade de ver qual é o desafio do momento, né? E pegar o desafio que está pronto, de pegar a ficha que está pronta, né? Eu falei, eu acho que não tem uma mesa central, um comitê central, mas, às vezes, parece que tem, porque as pessoas, imediatamente, começam a ter o mesmo discurso. Ah, como é que... O que a gente fala agora de... Ah, tem o Covid aí, pandemia, né? Pessoas morrendo, né? Lamentavelmente pela epidemia, mas tem pessoas tendo a sua vida destruída pela questão econômica. Como é que a gente responde a isso? Então, fala de xenofobia. Ninguém está... Né? Ou seja, é uma não-solução, né? Traz a não-solução para o problema. Não-problema, mas não-solução. Claro que ninguém está a favor de xenofobia aqui, né? Estou vendo o que você está dizendo, né? Estou dizendo que a casa é amarela, claro. Mas, em outros momentos, o problema de xenofobia, claro, isso tem que ser... Isso tem que ser evitado, tem que ser combatido, óbvio. Mas não é o tema aqui, né? Ouvi também um debate, assim, ah, o clima continua sendo um grande problema. Ninguém está falando de clima, ninguém está falando de clima, mudança climática, né? Vamos, né? Acorda, tem pessoas aí, né? Né? Que tem essa preocupação, que diz, ah, que bom também, a pandemia que está diminuindo a atividade econômica mundial, isso reduz as emissões, Então, você vê que essas coisas estão ligadas. Exato. Agora, ministro, indo um pouco para o tema da, digamos assim, das implicações políticas, geopolíticas e econômicas, inclusive. O que nós constatamos aí, a partir do momento que a epidemia se instalou, tornou-se um fato real no mundo, e praticamente aqui no Ocidente, o que se verificou é que algumas medidas que se pretendiam tomar, elas encontraram uma grande barreira e dificuldade pelo fato de o Ocidente, ao longo das últimas décadas, ter feito escolhas, podem ser reavaliadas, obviamente, de praticamente transferir toda a sua base de produção industrial para a China. Ou seja, inclusive, a base de produção industrial, desde até de produto industrializado de nível elementar, básico, como pode até mesmo ser considerado commodities, como equipamentos de proteção individual de uso hospitalar e outros, e até mesmo coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, respiradores e outros. E é um dado da realidade que hoje, qualquer produto que você vai comprar no mercado, aqui no Ocidente, é produto industrializado, desde mais sofisticado, como um chip, até uma coisa que é uma commodity, uma máscara, por exemplo, é grande probabilidade que seja fabricada na China. Isso foi um processo construído ao longo das últimas décadas, obviamente, até merece uma discussão à parte, mas parece que a situação da epidemia evidenciou uma criação, que essa situação cria uma dependência do Ocidente que tem que ser reavaliada. Inclusive, alguns países, como o Japão, já anunciaram que estão tomando medidas explícitas, no sentido de vir a adotar medidas institucionais, no caso do Japão, para incentivar que as empresas japonesas saiam da China e voltem a produzir, ou seja, a instalar a sua base de produção industrial no Japão ou em países que ofereçam, digamos, outras condições distintas daquela do regime chinês. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco isso, ou seja, como o senhor vê isso que ficou evidenciado agora no caso da epidemia? Acho que ficou mais caro para... Claro, já era visível para muita gente, obviamente, mas ficou visível de modo mais amplo, para mais pessoas, diante de situações dramáticas até, problemas de equipamentos hospitalares e até mesmo de medicamentos, ficou evidente a dependência do Ocidente que ele transformou a China no seu parque de produção industrial, por circunstâncias outras que podemos até tratar aqui, se for o caso. Eu queria ver como o senhor avalia isso e se o Ocidente vai precisar rever essas opções feitas que tem a ver com várias razões geopolíticas, econômicas, de interesse capitalista imediato, que é legítimo, mas ao mesmo tempo, ele sem um norte, sem um parâmetro estratégico, ele acaba levando a situações como essa. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco esse quadro que nós temos hoje, que no Ocidente como um todo, até o Brasil, nós somos afetados por isso também, obviamente. Ótimo. Sim, isso acho que é mais um dos elementos que estão sendo colocados, trazidos à tona, por causa da pandemia e uma situação para a qual as pessoas estão acordando. E o que eu falo aqui não é, evidentemente, nenhuma crítica à China. A China operou de maneira muito bem, de acordo com os seus interesses, nesse tempo, atraindo investimentos e tornando a principal potência industrial do mundo. Então, óbvio que agiram de acordo com os seus interesses, de maneira totalmente legítima, mas muitos países, sobretudo no Ocidente e países ligados ao Ocidente, como Japão, Coreia, estão acordando para o problema que isso causa. Para eles, do ponto de vista dos seus interesses. E se perguntando, olha, será que todos esses 30 anos de globalização, o que eles criaram? Criaram um enfraquecimento muito grande do Ocidente no coração industrial da economia, com tudo que isso implica. Então, é mais um, acho que toda a questão da pandemia, ela está sendo um acelerador histórico. coisas que iam levar mais tempo para serem percebidas e para serem tratadas, estão vindo à luz muito mais rapidamente. Acho que nesses últimos dois meses, nós vivemos aí 20 anos, talvez, de debate, de evolução e de recapacitação de pensamento em certa medida. Como no tema do Zizek, que a gente está falando antes, por exemplo, na questão ideológica. Nessa questão industrial, e aqui é interessante porque isso é algo que, eu que, há mais tempo já, estudo muito, procuro estudar muito política americana, economia americana, já vinha vindo, vindo desde alguns anos, antes até da eleição do Trump, com a eleição do Trump, com o programa econômico dele, ficando muito claro que uma grande parte desse programa era reindustrializar os Estados Unidos, retomar a capacidade produtiva lá, que eu acho que é algo que é necessário para qualquer grande economia, ter uma capacidade industrial forte. Isso se, era um debate que, como eu estava já começando, antes, incluído o Trump nos Estados Unidos, no sentido da perda da capacidade tecnológica e de inovação também, porque nos anos 90, quando começou toda a exportação da capacidade industrial, no caso americana, para a China, sobretudo, se dizia assim, olha, não tem problema, as coisas vão ser feitas fisicamente na China, mas as ideias vão ser geradas aqui nos Estados Unidos, as pessoas diziam, as coisas vão ser desenhadas, o design, a concepção. E cada vez menos é isso que acontecia. Os Estados Unidos também perderam a capacidade tecnológica, perderam a capacidade de, de inovação, porque a inovação é feita onde o produto é feito. E eu acho que isso se aplica a outros países também, cada um com a sua, com a sua realidade, né? No caso do Brasil, nós perdemos muito da nossa base industrial, isso é óbvio, ao longo dos anos, em grande parte, por causa da competitividade chinesa e asiática em geral, de novo, não é uma crítica, é o que aconteceu, né? Também não sei se haveria, como poderia isso ser feito diferentemente. Então, eu não quero criticar essas políticas aí do passado. Mas, então, grande parte do nosso esforço hoje, da nossa política comercial e econômica, para a qual aqui no Tamaraty e eu procuramos contribuir, sobretudo através das negociações comerciais e da estratégia, digamos, de inserção internacional, sobre a qual converso muito com o ministro Paulo Guedes, sobretudo, uma grande parte do nosso esforço é recolocar o Brasil nas cadeias globais de produção, atrair investimento industrial, atrair investimentos da quarta revolução industrial para cá, inclusive recuperando investimentos que foram, capacidade industrial que foi perdida ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo. Isso já vinha, já é parte, já era parte do nosso programa, sobretudo através das negociações comerciais, a ideia de que, da qual estamos muito convencidos, você tendo acordos comerciais com as principais economias, você se reposiciona nas cadeias e agora isso está se acelerando também. Países que estão, vendo, estava muito concentrado o nosso investimento na China, precisamos desconcentrar. Em grande parte, é trazer de volta, Estados Unidos trazendo de volta produção para os Estados Unidos, Japão trazendo de volta para o Japão, mas não só, vai haver, estamos seguros disso, estamos vendo isso nas notícias, nas especulações. Vai haver uma redistribuição de investimentos também para outros países e não para esses países industriais centrais, por esse caminho de diversificação. Então, o Brasil já estava se posicionando para isso, agora nós precisamos nos posicionar ainda mais, ainda mais rapidamente para isso, para ser parte dessa redistribuição, que acho que vai ser saudável e, como digo, não é algo contra a China, uma lógica de redistribuição das cadeias. Exato, o senhor falou importante, ou seja, os países, eu acho que essa iniciativa, de fato, até pela capacidade, musculatura, digamos assim, geopolítica, econômica, essas iniciativas de uma revisão nas relações com o regime chinês no que diz respeito à produção industrial, é muito provável, quer dizer, quem tem mais condições de dar um start para isso, é justamente um país como os Estados Unidos, em primeiro lugar, é claro, pela sua musculatura econômica, geopolítica, e até, eventualmente, Japão, alguns países europeus, enfim. Agora, como que o Brasil vai se inserir nisso? Já há alguma iniciativa formal, aquela que é essa iniciativa, ela envolve também o Ministério da Economia e outras áreas do governo, mas já existe alguma coisa que possa vir a público, obviamente, desenhada, no sentido de dizer, não, agora a política do governo Bolsonaro no que diz respeito a relações estratégicas do Brasil para o resto do mundo e também que inclui a China, obviamente, é de entrar nesse stream, digamos assim, de um possível redirecionamento de investimentos industriais, por exemplo, o Brasil oferecer algumas vantagens, digamos assim, alguns elementos de vantagem competitiva para que eventualmente empresas que estejam na China venham para, em vez de voltar para o Japão, elas podem vir para o Brasil, falando de maneira genérica, ou eventualmente empresas brasileiras que estejam, que tem, obviamente, empresa brasileira que esteja instalada na China. Existe já algum iniciativo, alguma ideia sendo elaborada no sentido de dizer o empresário brasileiro, que obviamente ele é livre para investir o que ele quiser, obviamente, e vai continuar assim, tem que ser assim, mas ele, olha, se a sua empresa está na China, se você trouxer de novo para o Brasil, vai ser oferecido tais e tais incentivos, digamos, para que volte a operar no Brasil e não na China. Existe alguma coisa desenhada nesse sentido? Porque eu entendo que é uma decisão que vai além do Itamaraty, obviamente, na verdade, envolve o governo como um todo, que é uma decisão estratégica e de longo prazo, inclusive, mas existiria algo nesse sentido desenhado? Olha, em termos de incentivos, assim, não, nesse momento, pelo menos não, e agora o que há é um esforço, antes de mais nada, de inteligência comercial, de ver o que está acontecendo no mundo e ver quais são as oportunidades. Mas, no fundo, essa, não assim, tão explicitamente, mas existe um programa, em fundo, tudo que a gente tem feito na área econômica, desde o começo desse governo, já vinha nesse sentido. Então, toda a agenda de reformas, isso é fundamental para a tratação de investimentos, a forma da previdência que nós conseguimos, as outras que estão aí, que se tudo der certo virão no momento que for possível, isso já deu um sinal extraordinário de mudança de rumo e já fez o mundo olhar para o Brasil de maneira muito diferente, quer dizer, a capacidade de ter o controle fiscal, de ter uma, né, os números macroeconômicos em ordem, isso é absolutamente fundamental, isso já vinha sendo feito. Segundo, um elemento importante, o OCDE, o nosso empenho em entrar no OCDE, a nossa articulação para que tivéssemos apoio de todos os países, principalmente dos Estados Unidos, que é o que estava faltando, para entrar no OCDE. Isso é também determinante, já era antes, agora ainda mais, porque na OCDE é que estão os padrões internacionais da melhor qualidade em tudo, em movimentação financeira, em regulamentação ambiental, inclusive, em todo tipo de padrões de regulamentação que dão confiança ao investidor e que facilitam a interconexão de investimentos. Bem, e em terceiro lugar, os acordos comerciais. Então, já fechamos o União Europeia, ano passado, ainda não está em vigor, porque ainda precisa terminar a revisão legal, como vocês sabem, jurídica, para depois ser assinado e submetido aos parlamentos, mas só a sinalização já foi de que, olha, o Brasil mudou, o Brasil fez pela primeira vez um grande acordo comercial, através do Mercosul, no caso, junto com o Mercosul, se reposicionando nessa estratégia. E uma coisa também muito importante, como o EFTA, que tem economias importantes também. Além disso, as negociações estão em curso, com também três grandes economias, que são Canadá, Singapura e Coreia, inclusive no caso da Coreia, sobretudo, uma economia com grande capacidade industrial, e o Canadá também. E a nossa programação hoje de uma parceria econômica com os Estados Unidos, que ainda não está totalmente desenhada, mas está, o bloco está na rua. Tivemos uma reunião muito importante, uma tele-reunião há algumas semanas com o representante comercial americano, definimos que vamos em frente com isso, a partir da determinação dos presidentes, que ficou muito explícita lá na reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Trump em Mar-a-Lago, em março, e isso abre um novo horizonte. Então, o Japão, o Japão tem um interesse recíproco muito grande, e partimos para alguma mecânica de negociação comercial, a Índia, uma nova vertente que nós abrimos e começamos a explorar a partir da visita também do presidente Bolsonaro à Índia, agora em janeiro, outra grande economia, uma economia, mercado, fundamental e ainda fechado, no qual um acordo faria um diferencial gigantesco. Então, nós estamos desenhando aí uma centralidade do Brasil com as maiores economias do mundo. Então, na União Europeia, outros países europeus, Estados Unidos, Japão, Índia, continuamos, claro, com o nosso comércio com a China, mas a nossa dimensão é, a partir do que a gente está falando aqui, é estar presente nesse mundo das grandes economias industriais que vão refazer a sua estratégia de investimento. De modo que, assim, no varejo, não temos essa programação de individualmente para determinadas empresas ter estímulos, isso não sei se teremos, enfim, não existe especificamente para isso, mas acho que tudo que a gente está fazendo em termos de políticas nacionais, de reformas, em termos de OCDE e de acordos comerciais, isso é um, recoloca realmente, redesenha o mapa e o Brasil, dessa vez, com uma atratividade muito maior. Além, claro, das características que nós já temos, o mercado interno, a infraestrutura que estamos reparando e incrementando, isso também é fundamental para esse reposicionamento. Então, é isso, acho que essa oportunidade de uma redistribuição, de certa forma, redistribuição, não quero usar, porque parece coisa socialista, mas de essa reconfiguração, e parece uma coisa, assim, pensada, é uma reconfiguração, mais ou menos, natural. Isso, o Brasil já vinha se preparando e está se preparando cada vez mais para se beneficiar disso. Exato. Pergunto, dependendo da fala do senhor, até se antecipou a pergunta que eu ia colocar, mas eu vou apenas, para poder enfatizar alguns aspectos. O Brasil estaria, de fato, privilegiando acordos bilaterais, ou seja, uma crítica, que é a nossa parte aqui, como jornalistas, sempre fizemos, ao longo dos anos recentes, que o chamado multilateralismo, que foi privilegiado, que foi, uma opção privilegiada para os governos anteriores, coloca na mesa de negociações supostamente iguais países com condições distintas, inclusive, onde o ganho nem sempre é o melhor. Ou seja, ao privilegiar acordos multilaterais, muitas vezes, eles ensejam ou abrem a possibilidade para que questões que transcendem interesses legítimos, comerciais, recíprocos, sejam colocadas de lado ou transcendem aqueles interesses, e você começa a partir daí a envolver agendas, agendas muitas vezes sob pretexto de governança, e daí para adiante, para um passo adiante, como o caso, acho que a história da União Europeia, ela é muito significativa nesse sentido. Iniciativas, é meritosa, obviamente, de incentivar trocas comerciais, principalmente após a Segunda Guerra, etc. num dado momento, após décadas, tornou-se na prática, na visão que acho que muitos autores compartilham, uma visão, na verdade, que tornou-se a construção de um Estado europeu para todos os efeitos, sem as características de um Estado que a gente defende democrático, em última instância. Mas, enfim, voltando no aspecto estritamente comercial, o Brasil está hoje efetivamente privilegiando acordos bilaterais, ou seja, há uma apanha perspectiva de acordo, existe possibilidade de acordo bilateral comercial, no caso, especificamente com os Estados Unidos e Japão, e de que maneira as relações com o Mercosul constituem-se aí em constrentes ou amarras nesse sentido. Como se poderia discorrer um pouco a respeito? Ótimo, ótimo. Certamente, hoje, a dimensão mais dinâmica das negociações comerciais, e acho que não só por parte do Brasil, é a bilateral. O multilateralismo comercial, ele leva um parêntese porque outro dia eu até falei sobre isso no discurso que eu fiz na sessão do Conselho das Nações Unidas e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, parar de usar a palavra multilateralismo, porque esse ismo geralmente denota uma ideologia, e eu acho que, de certa forma, isso é revelador, porque você tem em todas as áreas instâncias multilaterais, e você tem instâncias nacionais e bilaterais. Então, no caso comercial, também, então, quando você fala de multilateralismo, parece que você está fazendo uma opção de princípio, a pessoa diz, eu sou multilateralista, então, assim, não importa o que aconteça, eu vou no multilateral, geralmente o ismo é isso, quem é ismo é porque, não importa o que a realidade lhe diga, ela fez uma opção, um investimento pessoal, um compromisso pessoal que ela vai sempre em um determinado caminho, isso é o ismo, e eu acho que isso não deve ser nem na área comercial, nem em nenhuma outra. Então, para dar um exemplo, para falar especificamente do comércio, quem diz que é multilateralista, quer dizer, então, sempre a gente tem que privilegiar os fósforos multilaterais, no caso, a OMC, Organização Mundial de Comércio, não necessariamente, né, então, existe, a gente chama o sistema multilateral de comércio, a OMC, e existem as negociações bilaterais que convivem há muito tempo, e hoje, realmente a dinâmica para essas estratégias de inserção comercial estão muito mais no bilateral. Então, a gente tem que ir diante da realidade, quer dizer, qual é o problema de qualquer ideologia, ela é negar a realidade, né, então, a gente quer seguir a realidade e os caminhos onde eles aparecem. De modo que, né, nessa esfera comercial, não há por que ser multilateralista, também nem bilateralista, porque se, não é uma opção ideológica, né, se revelar, não, a partir de amanhã, não, de repente, o OMC é mais importante, vamos deixar de lado isso aqui, claro, vamos, né, também não seremos bilateralistas nem multilateralistas. É interessante também um aspecto, o multilateral comercial, o OMC, ele é bem diferente de outros multilaterais, aqueles do sistema Nações Unidas. Ele é mais eficiente, ele é mais realista, ele não é ista, né, ele é muito menos evado de ideologia, e isso se expressa, por exemplo, no peso muito grande que os países, membros têm na OMC, né, a OMC tem um excelente secretariado, inclusive, uma pessoa que admiro muito, que é o excepcional diretor-geral da OMC, que é o embaixador Roberto Azevedo, provavelmente o melhor diretor-geral que a OMC já teve, que tem ajudado extremamente os avanços que têm sido possíveis nos últimos anos na sua gestão dentro da OMC, mas, em grande parte, o drive, como se diz, negociador, é a dos países membros, né, nos quais o Brasil tem que jogar, tem que desempenhar um papel fundamental, está chamado, e nós queremos desempenhar esse papel. A OMC não acabou, acho que ela tem que fazer coisas diferentes das negociações bilaterais. Ela pode ser um fórum, é um fórum fundamental de articulação, de criar o que a gente chama, né, um campo de jogo plano, né, e que permita negociações frutíferas, mas, acho que ela não pode fazer tudo, havia um certo momento, todo o processo de liberalização comercial mundial vai ser na OMC, isso já não se fala tanto, praticamente não se fala, mas ela continua sendo uma peça nisso. Então, aqui a gente volta naquele tema que eu falei antes da visão conservadora e da visão esquerdista de mundo, né, conservadorismo é conviver com coisas diferentes, então a gente convive com o multilateral e o bilateral, explora um de uma maneira, outra de outra, a tendência do ismo, né, é muito de esquerda, não, é só um, isso a gente vê na, então, extrapolando agora para a esfera política aí do multilateral, sobretudo o sistema Nações Unidas, né, então se fala, ah, o Brasil sempre foi um país multilateralista, o Brasil não pode ser multilateralista, nem bilateralista, nem nada, o Brasil tem que ser o Brasil, né, e perseguir seus interesses, defender seus interesses da maneira correta, em cada momento, porque também as coisas mudam, parece assim que, ah, em 1500 a gente fez uma opção por ser multilateralista, então tudo na nossa história, a gente vai sempre tratar no multilateral, não, né, isso não existe, as coisas vão sendo, né, vão mudando, e o que você pode atingir em diferentes fóruns vai mudando, então, esse, esse apego multilateral, talvez diz que a gente, nosso governo, nós, né, diminuímos nossa presença multilateral, não é nada disso, é que nós deixamos de colocar esse ismo no multilateralismo, né, deixamos de ver, necessariamente que a melhor solução é sempre aquela que passa pela ONU, sempre aquela que passa pela OMS, ou o que quer que seja, não, tem que analisar cada uma, né, tem que analisar cada uma, isso também, voltando, a diferença entre a cosmovisão, digamos, conservadora e a esquerdista, né, a esquerdista é sempre centralizadora, é sempre a solução única, né, a nossa, eu coloco aqui, né, na esfera conservadora, é da diversidade, né, então, por que que a gente tende a ser, né, contra essas soluções centrais? Porque as soluções diferenciadas são mais eficientes, né, a gente vê isso em todo tipo de exemplo, então, por exemplo, no caso da saúde, voltando, né, do combate ao coronavírus, da pandemia, eu acho que está claro, em certos discursos da OMS, porque às vezes a OMS fala uma coisa, às vezes fala outra, né, não a OMS, mas o secretariado da OMS, mas em alguns discursos e comunicados, eles deixam claro que na opinião deles mesmo, tem que haver enfoque diferenciado nos diferentes países, você não pode ter um enfoque mandatório, né, e acho isso claro, né, a resposta não pode ser a mesma em todos os países, enquanto a sua realidade econômica, o Brasil tem, né, dezenas de milhões de trabalhadores informais, outros países não tem trabalhadores informais, países desenvolvidos, né, só para dar um, um exemplo. Então, eu acho que, né, a gente tem que ter esse enfoque, o enfoque conservador é o enfoque de baixo para cima, né, é uma realidade construída a partir desse diálogo permanente entre o pensamento, entre a ideia e a realidade. Então, em cada ponto, aqui no comércio, tá, nesse momento, certos temas tratados no multilateral, certos temas no bilateral, vamos ver como é que está o mundo, então, tá, o momento é mais favorável a isso, favorável àquilo, na saúde, vamos ver como é que o país pode se articular melhor de acordo com a sua, né, o enfoque de esquerda, o enfoque globalista, evidentemente, é de cima para baixo, isso aqui, pá! isso no caso, ministro, só para, até para termos, talvez, um apanhado dessa abordagem nova, quer dizer, nova, abordagem que incida do governo brasileiro em relação a esses acordos, isso significa abandonar, ou pelo menos não abandonar, não sei se eu tenho apropriado, mas abrir mão, é, no fundo é isso, eu acredito, abrir mão, de fato, da ideia de governança internacional, talvez aí que reside o problema com esses organismos, ou seja, quando se fala em governança mundial, para, até mais nada a saúde, né, explicitamente, tive alguns autores dizendo, não, é preciso estabelecer uma governança, até na própria OMS, ela verbaliza isso, né, uma governança, ou usando o palavreado ali, um pouco mais sutil, mas dizem em outras palavras, que é preciso ter uma governança mundial para a área de saúde pública ser determinada pela OMS, pela OMS. No caso dos organismos multilaterais, essa ideia de governança seria aí que reside o problema de, ao adotar esse, essas opções multilaterais com ismos, como o senhor mesmo destacou, seria aí que estaria residindo a dificuldade dos Estados-membros de tratar nesse ambiente da maneira que seja favorável a cada Estado, levando em conta as suas particularidades, etc. Então, essa ausência, então, seria o caso de deixar de lado a ideia de governança, que talvez, o que parece, pela fala do senhor, que pude apreender, é o caso da OMC, ou seja, deixa de lado um pouco da ideia de governança e tornar basicamente a OMC, e ser a OMC, o que ela é, um espaço de articulação de iniciativas. Seria um pouco, diferentemente do que é o sistema das Nações Unidas e mesmo da União Europeia, onde há a intenção de governança ali, e governança é uma palavra um pouco sutil para dizer, na verdade, políticas de um Estado, de um Estado transnacional, na verdade. Isso, isso. Isso é importantíssimo. Isso tem a ver com uma coisa que eu falei outro dia, não me lembro aonde, que o problema da pandemia, o coronavírus, ele, claro, ele é um problema epidemiológico, mas ele não é só um problema epidemiológico, ele é um problema epistemológico também. E tudo o que a gente está vivendo no mundo é um problema, em grande parte, epistemológico. É um problema de como você raciocina. E uma coisa que eu tenho procurado apontar há muito tempo, que eu vejo no mundo e, sobretudo, nessa, nos meios de pensamento que a gente chama de globalistas e que tem tanta presença na mídia, que basicamente domina o discurso público, é o nominalismo. Quer dizer, é você trabalhar com a palavra e esquecer a realidade que está por trás, esquecer que a palavra é um instrumento para você atuar e entender a realidade. Então, as pessoas se enamoram das palavras. Então, a governança global, a governança global, que maravilha. O que isso significa? O que isso significa em cada momento? Vamos ver como é que a gente se articula, como é que os países se articulam em coordenação, sem perder a sua soberania, para enfrentar determinados problemas. Claro que certos problemas requerem mais coordenação, outros menos. Certos problemas são mais regionais, outros são realmente mundiais. mas, enfim, tem que se ver em cada caso. E, no entanto, a governança global virou um desses conceitos, assim, de conceito mestre, governança, governança global. E aí, a partir desse conceito, determinadas soluções são impostas que não são necessariamente as melhores ou tentam ser impostas. Então, eu acho que, claro, existem os problemas concretos, mas se a gente não tiver a capacidade, a honestidade intelectual de pensar concretamente, de pensar, né, de acordo com a razão humana e não de acordo simplesmente com as palavras, a gente vai se perder. Isso é uma das coisas que acho que está, que esse tema agora da pandemia está chamando a atenção. Então, é muito isso, durante muitos anos, né, bastava dizer, olha, esse tema é um tema global, então, requer soluções globais. Isso é um discurso que se repete, né, se repete desde o Secretariado das Nações Unidas até a escola primária. As pessoas começam a dizer isso e nunca desenvolvem, fica naquele círculo, ah, problema global, é paz. E as pessoas esquecem da realidade que está por trás. Então, acho que hoje nós precisamos, claro, enfrentar o aspecto da saúde, o aspecto econômico, mas também esse aspecto epistemológico, isso não é banal, não é... Se você não tem a capacidade correta de pensamento, de dialogar e todo o tempo ajustar as suas ideias à realidade, você cai numa ideologia, você cai num, né, num, num, num nominalismo, você cai na, né, no mundo das palavras e as palavras justamente não existem para isso, né. Então, você tem lá o Zizek que quer matar o espírito controlando o discurso, né. Mas também isso aqui não é o espírito humano, você simplesmente ignorar a realidade e ficar só no reino das palavras porque as palavras soam bem e porque elas são politicamente corretas. Perfeito. Vinícius, voltar a um tema uma coisa muito específica agora em relação ainda à China. Há um... Há na... Entre a... Na esfera da opinião pública, digamos assim, ampla, aqui no Brasil, uma crítica muito grande à atuação do embaixador da China aqui no Brasil, né. Na esfera da opinião pública essa crítica se percebe de todos os dias, inclusive, havendo interpretações as quais nós particularmente doçamos, mas óbvio, a posição do nosso jornal, de ter uma atuação que não está necessariamente em linha com aquela... com o que... com o que se quer estabelecido, digamos, de linhas gerais com a conduta de diplomatas, de representação diplomática, ou seja, uma certa desenvoltura na sua atuação política com agentes políticos outros, inclusive aqui do Brasil. Inclusive, havendo uma... havendo uma sugestão, uma sugestão que é feita ao governo por parte de pessoas da opinião pública brasileira, de que eventualmente seria o caso... Existe um termo, se eu não estiver enganado, pode me corrigir, por favor? É que seria o caso de definir como pessoa não grata e fazer uma solicitação à China, porque isso faz parte do procedimento diplomático, né. para uma troca de embaixador. Eu não sei se seja tão simples assim, reconheço que tem uma série de questões envolvidas, mas se eu poderia dizer alguma coisa a respeito, que a crítica é muito grande da parte, como disse, da vinda da parte de informadores, de pessoas da opinião pública, né, em relação à atuação do embaixador. O que que se existe hoje, do ponto de vista do Itamaraty, né, é claro, sei que existe uma série de questões protocolares e formais que se levam em conta, mas em vista dessa opinião presente na opinião pública brasileira, o que o senhor poderia dizer a respeito? Ótimo. Bom, antes de mais nada, a gente observa que hoje, ao redor do mundo, há vários países onde tem havido, infelizmente, problemas aí entre os representantes diplomáticos chineses e os governos locais, dois exemplos que me ocorrem agora, na Suécia e na França, onde os governos, enfim, se queixaram aí de atuação de embaixadores. e isso é uma referência importante. Eu vou dizer simplesmente o seguinte, as relações diplomáticas são regidas pela Convenção de Viena, né, Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E lá tem vários dispositivos sobre como deve ser a atuação de embaixadores e das suas missões diplomáticas. E tem coisas muito importantes ali, uma é não se imiscuir nos assuntos internos do país onde eles estão, e outra é respeitar a legislação local. Então, isso é o que eu vou dizer. Perfeito, entendo. Exato. Voltando agora à questão ainda do acordo, embora o senhor já antecipou, mas eu queria saber o que é possível trazer. Acordo Comercial Brasil-Estados Unidos. Existe algo que pode ser afirmado de maneira mais pontual, digamos, nesse sentido? Existe algo no horizonte que possa ser trazido? Olha, bom, na verdade, desde a nossa visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos em março do ano passado, de 2019, nós já colocamos lá a ideia de uma parceria econômica com os Estados Unidos, que já vem dando resultados dentro desse conceito, que é um pouco lato, assim, que é um pouco amplo, já existem, enfim, várias coisas que aconteceram, por exemplo, o apoio americano a nosso ingresso no OCDE, que faz parte desse horizonte, que é uma coisa decisiva, sempre é bom voltar a isso. mas o que nós estamos fazendo hoje é desenhar como é que seria especificamente essa parceria em termos de instrumentos mais concretos. Alguns já estão em andamento, como falei, nessa área de facilitação de comércio, ou seja, de desburocratização um pouco do comércio, digamos assim, que ajuda muito, mas estamos desenhando nosso pessoal técnico, tem conversado frequentemente com os americanos, com o departamento, com o escritório do representante comercial, que equivale mais ou menos ao Ministério do Comércio, do lado de cá nós trabalhamos em conjunto entre Itamaraty, economia e agricultura, para definir como será essa parceria. E a gente espera que em pouco tempo, uma questão de meses, aí, enfim, claro que a pandemia atrapalha um pouco, por outro lado, a gente continua trabalhando, em termos logísticos, atrapalha um pouco nesse sentido, mas em muito breve nós, tenho certeza, teremos um desenho de como seria essa parceria. O que é fundamental reiterar é que existe uma determinação política de mais alto nível, ou seja, dos dois presidentes de rumar para isso, porque eles falaram disso no ano passado, em março, e agora reiteraram isso também em março de 2020, em Mar-a-Lago, de maneira mais explícita. Lá se fala de um pacote comercial ainda esse ano, medidas que já possam entrar em vigor agora, e uma parceria econômica, que aí vai além do comércio, se fala de parceria econômica, se fala de toda a parte de regulamentação, toda a parte de investimentos, de regulamentação de investimentos, inclusive, isso com um sentido de futuro próximo, esperamos, certamente será próximo, mas com um grau de ambição muito grande e maior do que um pacote importante para esse ano. Então, estamos trabalhando, portanto, em coisas de curto prazo e numa visão que se concretizará, certamente, de médio prazo com os Estados Unidos. dentro dessa estratégia de que o Brasil seja um ator central ali no palco da reconfiguração dos investimentos mundiais, investimentos que venham gerando emprego, gerando tecnologia, gerando capacidade produtiva aqui. Então, isso é sempre muito importante ver as relações não numa perspectiva estática, não numa perspectiva dinâmica. Então, você vê, às vezes, só os números de comércio. Hoje, os números de comércio do Brasil e dos Estados Unidos caíram um pouco, sobretudo, em termos relativos em relação a outros parceiros. Mas não quer dizer que sejam menos importantes. Ao contrário, isso indica que gera uma necessidade de você trabalhar de uma outra maneira. Também se fala muito assim, nossa economia não é muito complementar com a economia americana, a gente compete em algumas coisas. Mas o que significa? Aí você vê o negócio do nominalismo, de novo. da superficialidade de pensamento e do problema epistemológico. Então, é um raciocínio muito precário. Você diz, olha, nossa economia não é complementar com a americana, então, não devemos perseguir uma aproximação econômica comercial com eles, diferentemente de outros parceiros. E não é absolutamente assim, porque você tem que, então, trabalhar de outra maneira, de uma maneira mais profunda. eu acho que essa parte de não ser complementar significa o quê? Existem dezenas, centenas de grandes empresas americanas que investem no Brasil, algumas brasileiras que investem nos Estados Unidos e que geram tecnologia, que geram inovação. Vamos aproveitar isso, vamos estimular para que haja mais isso, para que esses investimentos capacitem o Brasil, capacitem o nosso setor industrial, sobretudo, agrícola também, porque tudo hoje está conectado, essa divisão muito clara entre setor industrial e setor agrícola, o agronegócio inclui setores industriais, setores de serviços e vice-versa, isso também está importante se mencionar. Mas eu tenho certeza que uma relação profunda com os Estados Unidos será extraordinariamente benéfica para o Brasil. Em termos de geração de emprego, geração de tecnologia, geração de capacidade industrial, é isso que nós estamos perseguindo, porque justamente não temos esse enfoque nominalista que eu tanto critico, temos um enfoque de realidade, qual é a realidade e como é que é a nossa economia e, mas também não temos um enfoque estático, de olhar só para hoje, como é que está aqui, não, olhar para amanhã e sempre com essa visão de Brasil grande, que eu acho fundamental. Acho que a gente também se acomodou durante muitas décadas, é um papel de um Brasil realmente sem capacidade de atuação, um país periférico, um Brasil que tinha que ter medo de, no caso, de uma relação com os Estados Unidos, que, olha só, vamos ficar subordinados, de forma nenhuma, nós temos uma visão de Brasil grande, é por isso que nós temos esse grau de ambição da nossa relação com os Estados Unidos, porque nós concebemos como uma relação de iguais. Claro, nós temos uma economia maior, uma capacidade de muitos setores muito maior que a nossa, mas temos peso suficiente, temos autoconfiança suficiente para nos colocar diante dos Estados Unidos, que são a maior potência do mundo em todos os sentidos, como um igual e explorar isso em benefício deles, certamente, em benefício nosso. Então, do nosso ponto de vista, estamos preocupados com o nosso interesse, obviamente, e não desprezando, muito pelo contrário, valorizando a dimensão dos nossos princípios, dos nossos ideais, da convergência que nós temos de princípios, ideais, valores com os Estados Unidos. Isso não é irrelevante e os avanços que nós estamos conseguindo são, em grande parte, por causa disso. Isso também é outro erro, epistemológico, acho que, mais uma vez, que é dizer, olha, isso aqui é só economia, só comércio, isso aqui é só a esfera dos valores. Na realidade, essas coisas não estão separadas. Você pode trabalhar de maneira, às vezes, privilegiando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a convergência de valores hoje nós temos de visões de mundo entre o Brasil e os Estados Unidos está se traduzindo em, e vai se traduzir cada vez mais, em resultados concretos na economia. E esses avanços, muitos deles não seriam possíveis se não houvesse essa convergência de valores. Então, esse casamento dessas duas vertentes e essa ação conjunta, sempre em permanente convivência com a contradição, como eu falava antes, é fundamental. Perfeito. Só um detalhe adicional, em relação a, tanto em relação aos Estados Unidos como outros acordos bilaterais que o Brasil esteja buscando, em que medida, efetivamente, o Mercosul constitui-se um constrante para isso, um impedimento, em que medida o estatuto do Mercosul, digamos, ele cria dificuldades para essas iniciativas bilaterais do Brasil com outros países, eu vou emendar a pergunta também, o senhor vai falar um pouco como está o Mercosul hoje, até em função das mudanças que houve na Argentina e algumas iniciativas que parecem, enfim, o senhor acredita que o Mercosul ainda é uma, tal como ele está desenhado, ele é uma aposta que o governo deve continuar fazendo ou as relações do Brasil com a América Latina, que, óbvio, devem ser relações privilegiadas até, pelo nosso papel relevante aqui no subcontinente, em que elas poderiam se dar por meio de outros mecanismos que não é essa, esse que no meu entender, pelo menos, posso estar errado, no meu entender, é uma herança ainda de um ismo no caso de multilateralismo presente aqui, no caso representado aqui no Mercosul. Como é que o senhor poderia falar a minha respeito? Isso. Em grande parte, você tem razão, o Mercosul foi, de certa forma, uma herança de um ismo. Eu trabalhei muito com o Mercosul, acreditava muito no Mercosul, continuo acreditando como uma plataforma que pode ser muito eficiente para o Brasil. O Mercosul, na sua criação, foi importante, ajudou muito o Brasil a consolidar um processo de reformas na época, o Brasil se recolocar numa atração de investimentos internacional. Depois, realmente, ele virou um ismo, virou um Mercosulismo. Isso é que a gente precisa evitar. Esse Mercosulismo, ele tem características de parar, praticamente, de falar de comércio, parar de avançar na área comercial e se tornar uma espécie de caixa de ressonância ou de mecanismo de sustentação de regimes totalitários. Isso foi muito claro quando, no governo, em um dos governos anteriores, aí do PT, no governo do PT, foi suspenso o Paraguai para que pudesse entrar a Venezuela de Chaves, no Mercosul. E foi, realmente, o claríssimo que se queria do Mercosul naquela época era essa dimensão ideológica do Mercosul como um mecanismo ali para apoiar, no caso, o Hugo Chaves. O Paraguai tinha um governo com uma outra tendência, um governo de... a partir do... depois do impeachment do Lugo, enfim, não vou entrar no detalhe, mas, então, se resolveu punir o Paraguai por haver, na ocasião, destituído constitucionalmente um presidente de esquerda, e se os governos ali de esquerda de então do Mercosul não podiam aceitar, e aproveitar para colocar a Venezuela dentro, porque o Paraguai era quem ainda não tinha permitido a entrada da Venezuela de Chaves. Então, isso contaminou, contaminou, certamente, o Mercosul. Isso é um grande exemplo, mas, como esse, há vários, nós tentamos descontaminar, curar o Mercosul desse vírus ideológico que o tinha contaminado. E acho que conseguimos, ao longo do ano passado, graças, em grande parte, de novo, a questão de convergência de valores e divisões entre o presidente Bolsonaro e o presidente Macron. Conseguimos transformar de novo o Mercosul num bloco de livre comércio entre os países, e num bloco eficiente de negociação fora, tanto que, depois de 20 anos, concluímos a negociação com a União Europeia, que, ao longo desse tempo todo, era trocada em banho-maria, porque não havia vontade política, realmente, de concluir. Então, mostramos que o Mercosul podia funcionar. Mas, o Mercosul, é sempre uma aposta, quer dizer, nós temos os nossos objetivos, cada país tem os seus, e acho que o Mercosul só funcionará bem se ele for um espaço de convergência dos objetivos de todos os seus membros. Então, a Argentina deu sinais aí um pouco ambíguos de que, no sentido de, será que o Mercosul continuava sendo, compatível com a visão de mundo deles, hoje? Eu acho que sim, tive uma boa conversa em fevereiro aqui com o chanceler argentino, né, bastante entendido que continuavam tendo essa visão de Mercosul aberto dentro, né, com o livre comércio entre os países, e com a negociação eficiente para fora. Depois, a Argentina deu sinais aí de que não queria mais as negociações externas, e, enfim, ainda estamos um pouco conversando para ver exatamente o que que significa, até onde vai esse comprometimento da Argentina com o que nós entendemos que é um projeto fundamental do Mercosul, que é o Mercosul funcionando como um bloco que negocia eficientemente com terceiros, né, e, mas como eu digo, não, né, queremos o Mercosul, não o mercosulismo, então, não, enfim, temos as nossas estratégias de inserção, o Mercosul até hoje tem sido uma parte, nesse período desse governo, uma parte importante dessa estratégia de inserção internacional, né, mas nós temos a nossa estratégia, como eu falei, a gente tem que viver com as contradições, e nós vamos, sempre perseguir aquilo que seja melhor para o Brasil, assim como os outros sócios do Mercosul perseguirão o que é melhor para eles, e se um dia a gente identificar que não há essa coincidência de que o que é melhor para nós não é o melhor para eles, a gente tem que conversar. Perfeito. Ministro, o seu assessor me informou que daqui a pouco vamos ter que encerrar com função dos seus compromissos, e depois eu vou ter um pouco mais questões pontuais. O Brasil, nós sabemos, infelizmente, que da atuação de ex-presidentes, com Fernando Henrique e Lula, que atuam, na minha leitura, atuam contra a imagem do país e do exterior, e outros agentes políticos também. Embora eu exerço só liberdade de expressão, mas na prática atuam de uma maneira no exterior, de maneira depreciativa em relação ao Brasil. no caso do Itamaraty, o senhor puder, em linhas gerais, obviamente, inclusive agora, na situação por conta da epidemia, quais têm sido as iniciativas do Itamaraty, naquilo que lhe cabe, obviamente, no que diz respeito ao problema da imagem projetada do Brasil no exterior, na esfera mais ampla da opinião pública internacional, no caso. Claro, o Itamaraty tem os seus canais de relações diplomáticas, obviamente, mas na esfera que vai além da diplomacia, da comunicação com a opinião pública externa, do exterior, em relação a tentar fazer essa, um pouco de contrarrestar, esse esforço, ele sabe que existe, infelizmente, por parte da esquerda brasileira, e junto com a esquerda internacional, de depreciar a imagem do Brasil e em particular do próprio presidente Bolsonaro no exterior. Como tem, o que, até onde o Itamaraty atua nesse sentido, até dentro da sua missão institucional, obviamente, ele atua nesse sentido, no exterior, no caso. Ótimo. Isso, obviamente, é um problema, porque nós todos que estamos aqui vivendo no Brasil, está claro que em grande parte a imagem que se tem de nós na imprensa internacional, sobretudo na europeia, é completamente diferente da nossa realidade. Então, isso é um problema. Não porque a gente queira projetar uma imagem que não é, mas porque a gente quer que nos vejam como nós somos. Então, o problema certamente nasce, claro, da esquerda brasileira, que usa as suas conexões com os meios de comunicação internacionais, com a esquerda europeia, para projetar uma imagem falsa. E isso contra os interesses nacionais, inclusive, de maneira totalmente destrutiva. Uma coisa é você ter uma divergência política, outra coisa é você querer destruir a imagem do seu país. Não acho que seja o comportamento legítimo. mas, enfim, o que eles encontram também na opinião pública de países desenvolvidos? De novo, principalmente na Europa. Encontram aí problemas epistemológicos, para voltar, uma superficialidade de pensamento, um pensamento que evoluiu para o nominalismo, que evoluiu para um pensamento por estereótipos. Hoje, isso é um grande problema em todo o Ocidente, a tendência de pensar apenas por rótulos e estereótipos. As pessoas acham que pensar é você ver um estímulo, geralmente um estímulo visual, é uma coisa meio primitiva. Tem um estímulo visual, a figura de um líder, a figura de uma foto, de um país, você tem que colar um rótulo naquilo. Isso acho que é engraçado porque em épocas passadas, onde não havia internet, onde não havia tanta facilidade de comunicação, as pessoas tinham uma capacidade de pensamento muito maior. Eu acho que conseguiam pensar não por rótulos, mas por um raciocínio bem mais complexo. Enfim, mas hoje, infelizmente, é isso em grande parte do mundo. Então, a opinião pública europeia é que não está de má fé, mas eles estão preparados por uma, ou despreparados por décadas, eu acho que desses problemas de pensamento por rotulagem. Então, chega lá e oferece o rótulo à esquerda brasileira. E muitas vezes ali com certas conexões com certas correntes da esquerda europeia. Então, chega o Brasil autoritário. Onde é que está autoritário? Nunca um governo respeitou tanto, nunca um presidente respeitou tanto a separação de poderes, a Constituição. Nós estamos fazendo uma transformação extraordinária no Brasil. Vamos continuar, se Deus quiser, fazendo. totalmente dentro da Constituição, de maneira imensamente, totalmente democrática, democracia de verdade, com as pessoas participando, com as pessoas falando, indo na rua, se manifestando de maneira pacífica. Isso não é visto, isso não é reconhecido. Cola um rótulo. Então, esse é o problema, o diagnóstico. O que a gente faz? Bom, a dimensão de comunicação é uma coisa fundamental. temos discutido isso no nível do governo. Como é que a gente faz chegar à imagem correta? Infelizmente, nós não estamos num mundo, assim, como é que eu vou dizer, onde todo mundo está bem intencionado, nessa esfera internacional de comunicação. Então, não é assim que alguém está com uma informação, algum órgão de mídia internacional, com uma informação incorreta, e que nós vamos chegar com a informação correta e falar, olha só, eu não sabia. Então, é isso aqui. Não é assim que funciona. não existe um viés plantado ali, pelas editorias, por essa esquema de rotulagem. Então, é mais complexo do que simplesmente mostrar a informação. É uma narrativa muito pobre, muito totalmente equivocada que se criou, mas é um filminho que as pessoas veem todo dia. Então, você fala, esse filminho é errado, não, você é um autoritário, mas não, eu quero te mostrar aqui a realidade, os números, o que o Brasil é, o que o Brasil não é, e isso, então, é um, é empurrar a pedra morro acima, essa pedra é uma pedra pesada que a gente tem que empurrar a morro acima, estamos empurrando, mas exige um esforço que é mais do que um esforço de comunicar, quer dizer, não basta mostrar o que a gente está fazendo, não basta mostrar o que o Brasil realmente é, é preciso entrar dentro de uma engrenagem que está muito viciada, está muito viciada. Os Estados Unidos também, grandes órgãos de comunicação, com os quais o presidente Trump tem tanto problema, porque desde o começo lá também distorcem completamente o que é o governo Trump, por exemplo, né, então, é um trabalho que é bem mais complicado que a gente gostaria. Na esfera diplomática, você falou, claro, na esfera de comunicação, assim, junto aos órgãos, mas a esfera diplomática também é muito importante. eu sempre tenho tido muitos contatos, claro, com chanceleres de todos os países, e sobretudo com chanceleres europeus, eu sempre procuro muito falar assim, olha, vocês não estão entendendo o que o Brasil é hoje, né, o Brasil é hoje um país que está de pé pela liberdade, pela democracia, pela economia de mercado, por todos os valores que vocês, europeus, sempre também pregam e praticam, né, em grande parte, né, vocês não estão nos vendo, né, nós estamos aqui fazendo a mesma coisa que vocês fazem, agindo de acordo com os mesmos valores que vocês têm, e vocês dizem que têm, valores básicos, né, não enxergam isso, na conversa com os chanceleres, a maioria, praticamente todos, são muito, né, propensos a escutar e a entender, entender a lógica, eu proponho explicar a lógica, as coisas têm uma lógica, né, o que que o Brasil é hoje também na nossa região, nós somos um país que chegou, vamos acabar com esse negócio de ditadura na Venezuela, vamos acabar com esse negócio, dentro, claro, do princípio de solução pacífica, obviamente, do princípio de não intervenção, nós estamos, não estamos intervindo a Venezuela, nós estamos defendendo o governo legítimo da Venezuela, só para dar um exemplo, o Brasil é uma coisa que está se colocando pela democracia na América Latina, né, então, os europeus sempre se preocupam com a democracia na América Latina, hoje você tem o maior país da região trabalhando incessantemente pela democracia na região, isso às vezes não é reconhecido, muitas vezes não é reconhecido, né, ficam com estereótipos, com falsidades, né, com falsidades, muitas vezes, falsidades completas sobre nossa política indigenista, por exemplo, sobre a situação dos indígenas no Brasil, sobre a situação do meio ambiente, né, uma vontade de, uma vontade de, de estar contra, né, de estar contra a realidade, de não ver a realidade, uma dificuldade muito grande de ver a realidade. os chanceleres, as autoridades, claro, tem muito mais abertura e temos tido um diálogo muito bom, muito construtivo, eu sempre falo, o Brasil está totalmente pronto a dialogar em todos os níveis, a mostrar o que nós estamos fazendo, na nossa política de direitos humanos, indígena, na política de, meio ambiente, né, tudo isso, nós queremos justamente mostrar o que nós estamos fazendo e mostrar que isso vem dentro desse, desse Brasil, que é um país que está trabalhando incessantemente também pelos valores, que são os valores ocidentais, aí, né, isso, isso é difícil, mas a gente vai, vai conversando, vai, acho que passando essa, essa imagem, né, mas é claro que é difícil, porque, você conversa com o chanceler, ele, né, claro, pessoas, né, que são, a gente tem uma relação muito boa, entendem a nossa lógica, né, mas aí o cara sai dali e tem um jornal que está publicando que o Brasil, né, é um horror, que é, que que queima a Amazônia, não sei o que, e a, e a Constituição dele, né, digamos, o público dele está lendo aquilo, então ele tem que reagir àquilo, né, se ele vai chegar e falar assim, olha, não, na verdade isso não é verdade, não, você, você está, né, você está agindo aí com o governo autoritário, não sei o que, a pessoa fala, ah, não, assim, é difícil também ele explicar a nossa, a nossa lógica, então a gente precisa ter esses, esses caminhos para, para explicar a lógica, eu acho que também um caminho que a gente tem que explorar muito mais, estou aqui refletindo contigo, é esse tipo de canal que a gente está fazendo aqui, né, porque é muito difícil chegar, né, é muito difícil chegar na mídia tradicional, europeia, com a nossa mensagem, né, você pode escrever artigo, e tal, vamos escrever, estamos escrevendo, publicar, tal, mostrar, mas, eu acho que o caminho passa muito pela, pela mídia alternativa, e para mim, hoje é a mídia central, né, a mídia de verdade, não só no Brasil, mas no mundo, o que se passa, eu acho que em muitos países europeus, a mídia alternativa é fraca, né, diferentemente do que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, então, em grande parte, por que nós estamos tendo a mudança, nós estamos tendo no Brasil e nos Estados Unidos, atualmente, porque a mídia alternativa é forte, na Europa, isso é, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, não tem a mesma projeção, as pessoas leem o jornal, acreditam, no Brasil as pessoas já não, já sabem que muitos jornais são órgãos de propaganda, e não de notícia, né, na Europa, às vezes, eles acham, não, isso aqui é notícia, né, eles acham que é notícia, então, é uma mentalidade que é difícil de criar e que não adianta a gente, é uma coisa do, também, né, um movimento aí, novamente, epistemológico, a gente tem que esperar, né, pesar para aqueles nós que acreditamos, né, para que haja uma, né, uma abertura mental das pessoas, assim, isso não, e isso que, por isso que nós temos que fazer a nossa parte, né, todos os dias mostrar qual é a nossa mensagem, acho que precisamos também trabalhar mais com as mídias alternativas mundiais, né, e, enfim, com as mídias tradicionais também, mas, então, é um compromisso aqui, meu, nós, todo o governo, de tentar, realmente, levar essa imagem do Brasil que realmente está mudando, aquilo que o Brasil realmente representa hoje. Perfeito, ministro. Até em função da autorização aqui do seu assessor, pelo seu compromisso, eu vou, desculpa, eu vou, na verdade, fazer uma última pergunta, duas em uma, em função do tempo aqui dado pelo seu assessor. Primeiro, nós temos uma relação muito próxima com a Hungria, inclusive, eu estive recentemente por lá, em uma entrevista muito breve com, então, com o premier, o premier Victor Orban, então, uma pergunta muito objetiva, é claro, as viagens estão suspensas em função da epidemia, etc., mas, se eu falasse muito pontualmente, como que está a relação do Brasil com a Hungria, se há perspectiva de visita do presidente Bolsonaro a Budapest, que eu acho que estava até programada, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, mas, obviamente, foi suspensas em função da situação da epidemia. E sobre Israel, a embaixada, existe, foi criado aberto o escritório em, o escritório de representação comercial em Jerusalém, mas o presidente Bolsonaro, a cada oportunidade, reafirma o seu compromisso dele, do presidente, de, até o final do mandato, a embaixada do Brasil em Israel, ser na capital do Estado de Israel, que é Jerusalém. Que momento podemos esperar, para breve, digamos, espero, o anúncio da transferência da embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém e a guiar a Hungria, né? Então, essa eu vou encerrar com essas duas perguntas do senhor, eu gostaria até de estender mais e vou respeitar a solicitação do senhor assessor para o seu próximo compromisso. Não, pois é, obrigado, Paulo, gostaria de poder falar o dia todo aqui, não sei se a gente... Certo, certo, seguramente. Cansaríamos os teus ouvintes aí, mas eu teria um prazer aí, eu cansaria, mas é um prazer a gente poder falar e realmente tem tanto assunto e te agradeço muito a tua atenção e teu interesse, tua compreensão para aquilo que a gente está tentando fazer, né? Isso antes de mais nada. Em relação à Hungria, sim, estava previsto uma visita do presidente à Hungria e à Polônia, são dois países que estão se revelando parceiros importantíssimos para nós. Hungria, o primeiro-ministro Orbán veio à posse do presidente aqui, 1º de janeiro de 2019, desde então estamos trabalhando, eu estou trabalhando muito continuamente aí com o chanceler húngaro, Peter Siato, que é um chanceler extraordinário, e assim como com a Polônia também, fui o primeiro chanceler a visitar a Hungria no ano passado, já estive duas vezes na Polônia, e não por acaso, mas porque há uma convergência muito grande, como você sabe, de valores, de soberania nacional, de liberdade, de democracia e uma visão de mundo. Então, é interessante porque, como falei um pouco na resposta anterior, na nossa conversa anterior, muito sobre a Europa, então, mas onde nós temos dificuldade de entrar, digamos, no relacionamento com a mídia, sobretudo, né? E isso é muita questão da Europa Ocidental, né? A Europa Oriental é bem diferente. não tendo essa questão de mídia, mas hoje uma, né, um corre na Europa Oriental um sangue diferente, eu acho que o que corre, não quero usar essa metáfora que parece coisa de violência, mas não é, quer dizer assim, corre uma seiva diferente, eu acho que corre uma seiva mais viva na Europa Oriental em relação a essas questões aqui que a gente está discutindo, que vão além das questões econômicas tradicionais ou além das questões geostratégicas, né? Essa coisa da filosofia, de o que está, né, no nosso espírito, na nossa cabeça, como o nosso pensamento foi distorcido ao longo do tempo, de uma maneira a denegrir o Estado-nação, a denegrir o sentimento nacional, isso é algo que acho que faz muito parte dessa dinâmica hoje da Europa Oriental que é bastante diferente. e é interessante porque eu acho que não é coincidência o fato de que isso acontece na Europa Oriental que é justamente a região da Europa que foi dominada pelo comunismo durante tantos tempos, né? Tiveram a experiência direta do que é o comunismo, enquanto que a Europa Ocidental não, né? De modo que acho que isso está na raiz talvez dessa diferença e dessa percepção hoje, que eu acho que nós temos não talvez idêntica, mas que existe Polônia, Hungria e outros países e nós aqui de que né? certas coisas aí da globalização do globalismo tem um parentesco evidente com o totalitarismo que eles sofreram com o totalitarismo comunista. Por isso que eles se insurgem de uma maneira muito mais visceral contra certas coisas. Para a Europa Ocidental para outros países isso é um pouco uma abstração. Para a Europa Oriental não, eles viveram isso e não querem voltar a viver o comunismo do Zizek, um comunismo por outros meios, um comunismo construído a partir do globalismo. E por isso também que essa relação é tão importante porque hoje nós estamos num mundo realmente não nos relacionando apenas do terreno econômico comercial embora tenhamos tido muito mais sucesso no terreno econômico comercial do que governos anteriores. Mas nós não estamos apenas nisso, nós estamos trabalhando também com as coisas mais profundas, com a dimensão do pensamento. Bom, isso tem a ver também com Israel, a nossa aproximação com Israel é uma revisão também não só geopolítica, mas uma revisão de valores. Nós nos damos conta de que era uma relação que estava totalmente deixada de lado por uma opção muito complicada de ser contra Israel, como Estado judeu, de diferentes maneiras, isso não era realmente falado explicitamente, mas você olha como era a qualidade da relação, como era o padrão de votação do Brasil nas Nações Unidas, que nós mudamos. Então, era uma ideologia que, infelizmente, graça aí em certos lugares do mundo, muito contrária a Israel, que nós mudamos completamente. E parte disso é a questão de Jerusalém e o trabalho que nós estamos desenvolvendo, estudando realmente o momento de uma transferência de embaixada. Mas que eu sempre digo assim, é algo que é importantíssimo, tem um valor simbólico, mas também vem junto de uma concepção mais ampla, não só a concepção da relação Brasil-Israel, mas uma concepção de mundo. Então, por exemplo, a questão de padrão de votação contra Israel, isso é uma coisa que vinha, que se repetia todos os anos. Como é que foi no ano passado? Ah, a gente é sempre assim. E virou assim uma tradição da política externa brasileira votar contra Israel. Não sei de onde é que veio isso, de onde é que se virou a tradição. Então, assim, um erro repetido ao longo de muito tempo vira tradição? Eu acho que não. Ou uma coisa que, não nesse exemplo, mas em outros exemplos, às vezes uma coisa que foi uma opção feita de maneira correta num determinado momento, mas o mundo evolui, muda, deixou de ser daquela maneira, você muda a sua posição. Ah, não pode porque é uma tradição. Não, tem que avaliar em cada momento. Então, isso também acho que chama atenção para esse aspecto de revisão de posições. Por que a gente está revisando tantas posições? Porque são posições que infelizmente estavam congeladas, fora do prazo de validade. Estavam lá na geladeira. Não, pelo amor de Deus. Temos que pensar de acordo com a realidade. O problema, de novo, do nominalismo. pessoas são apegadas a palavras e não apegadas à realidade. Vamos ver qual é a realidade. Como é que a gente pode hoje contribuir para a paz Israel-Palestina? Não adianta repetir as palavras que a gente usava em 1967, ano que eu nasci. Vamos ver como é que está hoje. Vamos ver como é que está hoje. Vamos esquecer as palavras, vamos ver a realidade. Usar as palavras para... Desculpa insistir nisso, mas usar as palavras para descrever, entender e agir na realidade. E não viver num mundo de palavras e simplesmente vamos repetir a declaração de 1967 e vamos para casa tranquilo. Hoje nem vai para casa porque já está em casa na videoconferência. Mas, enfim, essa é a nossa perspectiva em relação a Israel e em relação a tudo. Perfeito. E a questão da mudança para complementar da embaixada, a perspectiva de fato é ela se concretizar até o final do mandato do presidente? O que a gente espera ser o primeiro mandato? Ser o primeiro de dois? Temos conversado muito com o presidente, como você falou, é um compromisso dele que vem da campanha. Agora, enfim, isso é uma coisa que a gente também vai conversando todo dia sobre o momento oportuno e isso também sempre dentro de uma construção que a gente já vem fazendo de que qualquer movimento nosso em Israel, tanto a questão de embaixada quanto o restante da relação, é algo que não tem absolutamente nada contra os países árabes. A grande maioria dos países árabes ou de maioria muçulmana já entenderam perfeitamente isso, nossas conversas com os países do Golfo, por exemplo, deixaram isso muito claro. Isso é outra questão da gente se adaptar à realidade. Houve momentos em que a maioria dos países árabes, claro, tinha um confronto insolúvel com Israel, hoje muitos deles aceitam a existência de Israel e a uma geometria muito mais complexa e acho que muito mais favorável hoje. Então, também é importante ver isso, não só Israel, mas conjunto a nossa relação com toda aquela região, as oportunidades que nós estamos criando tanto com Israel quanto com os vizinhos árabes de Israel. Então, tudo isso está dentro dessa equação aí em relação à mudança da embaixada. Perfeito. Ministro, eu vou agradecer ao senhor, eu também teria, na minha parte, todo o interesse em continuar a nossa conversa aqui, isso é excelente, mas entendo que o senhor tem compromisso e o seu assessor está aqui me alertando, agradeço aí a assessoria que deu todo o suporte para realizar a entrevista, mas, obviamente, também sabendo dos seus compromissos. Então, vou deixar o senhor à vontade de deixar um, de desejar uma mensagem para o nosso público para então partir para o encerramento. Por favor. Bom. Ótimo. Olha, eu queria, antes de mais nada, agradecer a atenção de todo mundo que terá visto aqui esse programa e dizer fundamentalmente o seguinte, essa entrevista. Fundamentalmente o seguinte, nós estamos tentando, desde o primeiro dia, fazer uma política externa para o povo brasileiro. Isso não é puramente retórico, isso é a maneira como eu expresso, tento expressar um sentimento e uma determinação. Não é simplesmente falar do povo brasileiro por falar. É realmente uma convicção que eu tenho que, que eu venho do presidente Bolsonaro, quer dizer, eu estou aqui para executar a política externa do presidente Bolsonaro, assim como o Itamaraty todo. Pensar no povo brasileiro, ter uma política que não seja uma política de fora para dentro, que seja uma política pensada a partir daquilo que nós somos, que nós queremos ser como nação, e não como nós vamos aparecer ali na fita, digamos, desde um ponto de vista multilateral ou não multilateral. Então, é isso. Falo muito disso, uso muito essa ideia do povo, isso é porque eu acredito, é porque eu fundamentalmente acredito que é por aí que a gente tem que fazer, e isso envolve toda uma quebra de estereótipos, isso envolve uma nova maneira de pensar, como a gente falou aqui, acho que uma nova política externa é também uma nova maneira de pensar, e não só uma maneira de fazer determinadas coisas, isso é uma convicção muito profunda que eu tenho, e eu acho que as pessoas estão entendendo, e claro, sempre pronto a receber críticas, mas acho que é importante que se entenda aquilo que a gente está tentando fazer e aquilo que a gente está conseguindo fazer na nossa política externa, que é essa política direcionada para o povo brasileiro. Perfeito. Vinícius, eu quero agradecer ao senhor, como disse, a tentação aqui de continuar conversando contigo, mas o assessor está lembrando aqui para o seu próximo compromisso, eu quero agradecer enormemente ao chanceler Ernesto Araújo por ter tirado aqui o... só para dizer que o combinado era de 40 minutos, mas nós ficamos aqui quase uma hora e 40, então eu quero agradecer enormemente a sua disposição, agradecer à equipe da assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores que nos atendeu de maneira muito profissional, com muita atenção, com muito cuidado, agradecer enormemente, agradecer também ao público que nos acompanhou, que nos acompanhou aqui nessa entrevista, e dizer que estaremos de volta mais tarde, às 22 horas, com o nosso jornal, onde inclusive iremos exibir também trechos da entrevista que está sendo agora ao vivo, e ficará disponível aqui no nosso canal. Senhor ministro, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, boa sorte no seu trabalho, espero ter a oportunidade de botar o Zé Luz Solar em breve, mais uma vez. Muito obrigado, Paulo, é um sonho que eu tinha desde o começo de conceder uma entrevista, tentou finalmente conseguir realizá-lo, te agradeço muito e agradeço muito a quem nos acompanha aqui. Perfeito, muito obrigado mais uma vez, e um abraço a todos, muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado também. Abraço, muito obrigado. Um abraço, Paulo. tchau.